E nesse vídeo eu estarei mostrando como você vai emprestar dinheiro para o Nubank e vai ganhar 1% ao mês, então vem comigo! E existem diversos tipos de investimento e aqui eu falo bastante sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa também eu acabo falando bastante, né? Mas tem um investimento que é através do Nubank, você pode emprestar dinheiro para o Nubank e receber esse dinheiro acrescido de juros, né? E muitas vezes você está aí, não sabe mexer no seu aplicativo e eu estarei te mostrando na prática. E esse investimento ele é seguro, pois possui o FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, se você investir até 250 mil reais, você está garantido pelo FGC. Isso é uma camada a mais de proteção, né? Porque você que é investidor, trabalha aí o mês todo, está juntando um pouco de dinheiro ali e quer colocar no investimento e não quer correr risco nenhum, que é extremamente normal, esse investimento ele é perfeito para você. Lembrando, né? Eu não faço recomendação nem de compra nem de venda de investimentos aqui, mas eu sempre mostro o que eu faço nos meus investimentos. E hoje a Selic está sendo negociada a R$12,75, isso está dando mais ou menos aí 1% ao mês, né? E esse investimento ele é baseado na Selic. E o primeiro passo é você abrir conta no Nubank, né? Eu dei aqui até o exemplo de você digitar Nubank no Google, você vai descendo, ó, patrocinado não. E esse daqui já não é patrocinado, então você clica aqui, abre conta no Nubank, então você vai abrir conta no Nubank muito rápido. E a gente já vai para o meu aplicativo aqui. E eu estou aqui no meu aplicativo, como eu já fiz conta, você vai digitar sua senha. E aqui, esse daqui é a interface do Nubank, né? Então você vai ver, ó, área PIX, transferência, pegar emprestado, pagar. Nunca pegue emprestado, hein, gente? Você tem que emprestar dinheiro para ganhar com juros, né? Aqui, ó, recarga de celular, cobrar. Aonde você vai? Antigamente você pegava o seu dinheiro e já colocava no Nubank e ele já rendia. E agora não é assim. Eu vou te dar um exemplo, você vai ter que vir aqui em caixinhas, ó, bem aqui onde eu estou mostrando para você. Clique em caixinhas, criar caixinha. Você pode deixar até reserva de emergência mesmo, já vai te indicar. Eu vou supondo aí que eu vou colocar 30 reais, só para a gente fazer o exemplo, né? Vou clicar aqui. E olha que interessante, já surgiu aqui, ó, um RDB, resgate imediato. Isso significa o quê? Que você pode resgatar a qualquer momento. E está rendendo 100% do CDI. 100% do CDI é R$12,75. Isso daí vai dar para você mais ou menos 1% ao mês. Então, ou seja, desses 30 reais aí, vai estar rendendo 1%. Imagina se você tiver mil reais rendendo 1%, 10 mil reais rendendo 1%. O seu patrimônio vai crescendo e você vai fazendo a bola de neve nos seus investimentos, né? Então é muito simples, você vai vir aqui e confirmar. Vai digitar a sua senha, né? Então digitei minha senha e vou ver a caixinha agora. E essa daqui é a caixinha que eu fiz, né? Então ela já está aí, os 30 reais já está rendendo. Então daqui a alguns dias vai começar a mudar ali o valor da caixinha. E esse investimento muito simples. Esse investimento, ele é simples, porém, várias previdências privadas não rendem tão bem quanto a caixinha do Nubank aqui. Quanto um investimento tão simples e fácil de você aplicar, né? Tem muitos fundos aí que você tem que colocar mil reais, três mil reais, cinco mil reais. E eles não rendem quase nada, rendem muito menos. E eu gosto de falar desse investimento, por quê? Porque com pouco dinheiro você consegue colocar lá. Você viu? Eu coloquei 30 reais, mas você consegue colocar com 10, 15 reais, 20 reais ali. Consegue colocar e já consegue render. E o ideal é você sempre estar colocando dinheiro nessa caixinha, né? Fazendo ali sua reserva de emergência, guardando dinheiro. Porque quem tem dinheiro surgem oportunidades, né? Então, às vezes, você pode comprar uma casa com esse dinheiro que você está guardando. Podem surgir oportunidades de negócio com esse dinheiro que você está guardando. Então, esse investimento é uma porta de entrada, né? Através desse investimento, você pode conhecer ações, fundos imobiliários também, que são uma ótima maneira de você rentabilizar o seu dinheiro. E eu quero saber de você. Você já investiu no Nubank? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Galera, tamo junto. Um abraço.